Com o grão no bolso e a de fé do meu lado Mas pra entender essa gata juro que não é fácil Tudo que ela me pede eu faço Já me viciou nessa raba Em todo seu gingado Me chama de amor, pede com carinho Mas dentro do quarto já não é assim Ela gosta da dança do crel Por isso eu me amarro Habilidoso em botar nela pra mim é muito fácil Velocidade 1, boto, boto nessa novinha 2, boto, 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 boto nessa novinha 3, boto, 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 boto nessa novinha 4, boto, 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 boto Eu faço, já me viciou nesta raba e todos seus gingados Me chamam de amor, pedi com carinho Mas dentro do quarto já não é assim Ela gostou da dança do creio, por isso eu me amarro Abilidoso em botar nela pra mim é muito fácil Velocidade 1, boto, boto nessa novinha 2, boto, 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 boto nessa novinha 3, boto, 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 boto